MÚSICA Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o Publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou estes doze com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça. Deem também de graça. Não levem nem ouro nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, nem pão, nem dinheiro. Pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los, e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saldem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade, em testemunho contra eles. Eu lhes digo a verdade. No dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora, lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, pujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beuzebú, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão? Falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos? Proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir, tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Chamando os doze para junto de si, enviou-os de dois em dois, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho, e fazendo curas por toda parte. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo, e os curavam. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, e ficou perplexo, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam, Ele é Elias. E ainda outros afirmavam, Ele é um profeta, como dos antigos profetas. Herodes, porém, diz, Eu mandei decapitar João. Quem então é este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Bethsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Amém. Amém.